Quem trouxe Bíblia? Joga a Bíblia para o céu aí, levanta a Bíblia, levanta a sua Bíblia, mais alto, eu quero ver quem é que trouxe Bíblia, olha, onde é que estão as Bíblias? Diga Satanás, eu estou armado, fala aí, Satanás, eu estou armado, diga Satanás, eu estou armado, Satanás, eu estou armado, ei, como é que o Jesus venceu o diabo? Através da palavra, foi uma guerra constante no ministério de Jesus aqui, e isso que Jesus estava dentro de uma natureza humana, o diabo sabia que nessa natureza humana existem limitações, existem fraquezas, existem debilidades, é por isso que o diabo tenta se derrubar, ele sabe que você é senhor humano, ele sabe que você tem fraqueza, e quando Jesus jesua 40 dias com fome, faminto, fraco no seu físico, o diabo se aproxima dele e diz, ei, se tu és o filho de Deus, manda essas pedras se tornar em pães, mas Jesus, ele sabia usar a palavra, ele tinha a espada, e ele disse, ei Satanás, aqui não, eu estou armado, eu tenho a palavra, eu tenho a espada, não só de pão boba em viverá, mas de toda palavra, que é sair da boca de Deus, parece que o diabo desce nocauteado para o inferno, e os demônios, o que aconteceu? Foi o homem lá em cima, ele me deu um golpe e me nocauteou, é, mas o senhor não usou a palavra, claro que eu usei, mas não adiantou, na minha boca não foi nada, mas na boca dele é fogo puro, ei, na boca do espírita, que também usa a Bíblia, na boca do testemunho de Jeová, que também usa a Bíblia, a palavra de Deus não é nada, mas na tua boca é fogo puro, você tem a arma mais poderosa do universo, joga a mão para o céu aí, e dá glórias ao nome de Jesus, Jesus, quem crê, quem crê na palavra, quem crê no poder da palavra, vai dando glória, vai exaltando o nome de Jesus de Nazaré, nós fomos chamados para combater o inferno, e combater o inferno irmãos, é invadir o território do diabo, diga para o teu irmão, combater o inferno implica invadir o território do diabo, fala para quem está do teu lado aí, combater o inferno implica invadir o território do diabo, território do diabo é aquele lar, que o diabo está destruindo, o casal já está quase separando, o filho está na droga, a filha se desviou, a filha está na droga, o marido é um alcoólatra, aquela casa é o inferno, ali é um verdadeiro território do diabo, mas quando você prega através do rádio, e a tua voz entra naquela casa, através do rádio você está invocando, ou melhor, invadindo o território do diabo, quando você chega naquela casa, bate palma, entrega um folheto, você está invadindo o território do diabo, quando você faz um culto em praça pública, parece que hoje esqueceram deste trabalho, ninguém parece que faz mais culto em praça pública, mas quando você faz um culto lá na praça, você está invocando, ou invadindo o território do diabo, eu lembro que os irmãos, em uma determinada cidade, amigos meus, foram fazer um culto de madrugada, imagine, só com o violão, não tinha som, não tinha microfone, mas eles foram lá, no centro da cidade, onde ficavam as prostitutas, os homossexuais, e começaram a pregar o evangelho, a entregar folhetos, e de repente uma prostituta daquela disse assim, olha, eu vou me matar, eu vou tirar minha vida, hoje eu vou me suicidar, a minha vida vai de mal a pior, para mim não tem mais esperança, para mim não tem mais jeito, e aquele jovem disse, não, Jesus tem jeito, Jesus é tua esperança, Jesus pode mudar tua vida, de repente ouve-se a sirene da polícia, que se aproxima, e ela diz, olha só, os policiais estão vindo aí, vai acontecer como sempre, vão me prender, vão me levar, vão me bater, vão me maltratar, minha vida é isso aí, é uma derrota, aí aquele carro de polícia para, e sai aquele policial, chega até o jovem, se pergunta, de que igreja vocês são, e nós somos de tal denominação, aí o policial diz, então a paz do Senhor, porque eu sou crente em Jesus também, aí continuaram fazendo culto, as janelas dos prostíbulos se abrem, as prostitutas vêm por causa do barulho do violão, e daquela voz ungibre, e de repente está ali um grupo de prostituta, de joelhos dobrados, aceitando a Jesus como um chalvador, porque a igreja precisa invadir o território do diabo, precisa invadir o território do diabo, em nome de Jesus, eu tenho um pastor africano, que é presidente da convenção europeia de missões, vai vir aqui este ano de 2011, meu pai, meu amigo, bispo Afonso Eduardo, de Portugal, que é lá de Angola, mas está mais de 30 anos na Europa, casado com a inglesa, que tem lá, e é presidente da convenção europeia de missões, ele tem igreja lá na Holanda, ele tem igrejas lá na Inglaterra, e em Portugal, e em Angola, e ele entrou lá no local da prostituição na Holanda, aonde as mulheres, Zé Marco, Adriano, ficam nuas numa vitrine, os homens passam lá, e é como se escolhesse um sapato, é como se escolhesse um vestido, é como se escolhesse um paletó, ó, é como se escolhesse uma joia numa vitrine de uma joalheria, lá está, mulheres nuas, para os homens escolherem, e Deus disse assim, eu quero que você abra uma igreja lá no meio, e aí ele foi, atendendo a voz de Deus, ele disse, eu vou invadir o território do diabo, ele chega lá e começa a olhar, e começa a chorar de ver a situação, a miséria espiritual, aí ele se assenta, num determinado lugar, e quando ele se assenta, ele tem uma visão, literalmente ele viu com os olhos, Jesus aparece para ele, vem na direção dele, e diz assim, eu estou alegre contigo, porque tu veio, aonde os teus companheiros não querem vir, tu chegou, aonde os teus companheiros não querem chegar, eles tem medo daquilo que vão falar, tu não te preocupou com o que vão falar, mas tu veio, porque eu te mandei vir, eu estou feliz, eu estou alegre, tu veio, aonde os teus companheiros não querem vir, e Deus está levantando essa igreja, para ir aonde ninguém mais quer ir, está, aonde ninguém mais quer estar, quem quer? Quem quer estar na direção do Espírito? Hoje tem uma igreja lá, hoje tem uma comunidade lá, adorando e exaltando o nome de Jesus, quem sente que Deus está aqui nesta noite? Quem sente que a nuvem da glória de Deus parou sobre nós? Quem está sentindo a nuvem de Deus parou sobre nós hoje? Joga a mão para o céu e dá a glória, é o nome de Jesus aí, Deus te chamou para combater o inferno, Deus te chamou para invadir o território de Satanás, é a primeira missão da igreja, quando Deus diz assim, a quem enviarei? Deus quer dizer a quem é que eu vou enviar para invadir o território do diabo, só quem quer dizer assim, eis-me aqui Senhor, me usa para invadir o território do diabo, levante a mão para o céu e dá a glória, é o nome de Jesus aí, só quem quer dizer, eis-me aqui, me usa para invadir o território do diabo, essa é a primeira das três missões da igreja, a segunda das três missões da igreja, é a missão de adorar a Deus, é a missão de glorificar a Deus, quando você dá glória a Deus, você está cumprindo esta missão, quando você dá aleluia, você está cumprindo esta missão, até porque você precisa entender que a sua adoração é uma poderosa arma no reino espiritual, a tua adoração, teu glória a Deus e teu aleluia, você não imagina o efeito que isso faz, quando você dá glória a Deus, é por isso que o diabo cerca você de problema, para você não adorar, não dá glória, porque ele sabe, que quando você dá glória a Deus, o estrago no reino das trevas está feito, quando você dá glória a Deus irmão, você não imagina, o que a unção de Deus faz, em termos de estrago, no reino do diabo, e eu posso explicar isso dizendo para vocês o seguinte, um pastor amigo meu, que sempre ministrava as terças-feiras em uma determinada igreja, também conferencista, da alta sociedade, até porque ele era executivo de uma grande empresa de aço, ganhando cerca de 600 salários mínimos por mês, e um dia ele convida uma senhora, lá da sua esfera, do seu universo, da alta sociedade, para estar na igreja, para ir nos congressos onde ele pregava, nos cultos onde ele ministrava, e esta mulher cheia de depressão e opressão, nunca atendeu o convite dele, um determinado dia, era terça-feira, tinha poucas pessoas na igreja, era culto de ensino, ele olha, e vê quando aquela mulher começa a adentrar as portas da igreja, ele pensou, meu Deus, hoje que tem uma meia dúzia de pessoas aqui, é culto de ensino, o povo quer culto de milagre, ninguém quer culto de bíblia, e hoje é culto de bíblia, mas nós temos que ter culto de bíblia, e esta mulher vem hoje, onde eu vou ensinar, os bancos estão quase todos vazios, aquela mulher entra, e aí de repente irmãos, a mulher senta lá, ele começa a pregar a palavra de Deus, e num dado momento, chega atrasado no culto um irmãozinho, que era servente de obra, chegou ainda sujo de calde e cimento, entra, tinha cheio de lugares para sentar, se assentou no banco de trás daquela mulher, e disse o irmão que pregava, meu amigo, não quero dizer o nome dele aqui, até por ética, ele disse, eu fiquei preocupado, porque aquele irmãozinho começou a dar uma glória a Deus desafinado, começou a dar um aleluia desafinado, começou a me perturbar, começou a me incomodar, eu me senti incomodado, com aquele glória a Deus, que parecia uma taquara rachada, eu pensei, essa minha convidada nunca veio na igreja, logo hoje que ela vem, ainda num culto onde a igreja está quase vazia, esse irmão com tanto lugar para se assentar, senta atrás dela, e começa a dar esse glória a Deus, desafinado no ouvido dela, esse aleluia desafinado na vida do ouvido dela, essa mulher vai levantar e vai embora, ela não vai aceitar Jesus, não só não vai aceitar Jesus, como nunca mais ela vai adentrar aqui no santuário, nunca mais ela vai num culto evangélico, nunca mais ela vai num culto, porque ela vai ficar assustada, vai achar que todo mundo aqui é um bandidoto, e o irmão dando glória a Deus desafinado, aleluia desafinado, ele apreviu a mensagem, mensagem de uma hora, pregou em 30 minutos, fez o convite para a surpresa dele, a mulher levanta chorando, vem, dobra o joelho chorando, aí ele não entendeu mais nada, ela aceitou a Jesus chorando, passa uma semana, duas, é aquilo como é que ela aceitou a Jesus? Eu não estou entendendo mais nada, as coisas de Deus são mistérios, você não faz ideia, do que o teu glória a Deus pode fazer, você não tem ideia, do que o teu aleluia pode fazer, e aí ele se aproxima da mulher, depois de 15 dias, e irmã, como é que você aceitou a Jesus naquele dia? tem um mistério aí que eu não estou entendendo, o que aconteceu irmão? é por causa daquele irmão que se assentou atrás da senhora, dando aquele glória a Deus desafinado, aquele aleluia desafinado, além de pensar que a senhora não ia aceitar Jesus, achei que a senhora nunca mais voltaria na igreja, o que é que ele fez aceitar Jesus? ela deu um sorriso, e disse, o senhor não vai ficar bravo comigo não, não vai ficar chateado, não vai ficar triste pelo que eu vou responder, e ele disse, não, eu quero que este mistério seja agora esclarecido, seja revelado, ela disse, eu vou revelar o mistério, eu entrei deprimida, eu entrei oprimida, eu estava pensando em tirar minha vida, eu estava pensando em me suicidar, aí lembrei do convite que o senhor tinha feito, e fui na igreja naquele dia mesmo, eu nem sabia se tinha culto naquela igreja, dei graças a Deus que as portas estavam abertas e havia culto, eu entrei deprimida, oprimida, pensando em me matar, pensando em tirar minha vida, algemada, aprisionada, acorrentada, e eu quero lhe confessar, que eu nem lembro do que é que o senhor pregou, eu só lembro que de repente, eu comecei a ouvir, um glória a Deus tão lindo, um aleluia tão afinado, que entrava no meu ouvido, descia no meu coração, cada glória a Deus que eu ouvia, uma corrente se quebrava, uma algema se abria, cada glória a Deus que eu ouvia, eu sentia que os demônios iam saindo da minha vida, a depressão foi desaparecendo, e quando o senhor fez o convite, eu estava cheio de uma alegria sobrenatural, de um gozo sobrenatural, foi isso que me fez aceitar a Jesus como salvador, foi o glória a Deus que aquele meu irmão, estava dando atrás de mim, irmão, Deus quer te usar, começa a dar glória a Deus aí, alguém vai ser tocado pelo poder de Deus, e eu fiquei imaginando, se aquela mulher foi liberta pelo glória a Deus do irmão que dava atrás dela, então quando o crente dá glória a Deus, tem câncer que desaparece, quando o crente dá glória a Deus, o tumor some, o pregador fica cheio de si, Deus me usou, eu orei, eu preguei, o câncer desapareceu, e Jeová diz assim, você está enganado rapaz, o que fez o câncer desaparecer, não foi a tua pregação coisa nenhuma, não foi você coisa nenhuma, foi o glória a Deus daquele irmão desconhecido lá, na hora que ele deu glória a Deus, eu queimei o câncer que havia na vida do homem, eu queimei o tumor que havia na vida da mulher, em nome de Jesus, dá glória a Deus aí irmão, deixa Deus te usar para quem está do teu lado, deixa Deus te usar para quem está do teu lado,